É nada o batata e o diretão Igualzinho meu motor, quando liga Igualzinho Olha lá, olha a arte do rolo Ele é sede eu acho, né? Olha aí Ah, ele colocou aqui, olha Será que tem pressão? É legal É legal É legal É legal É legal É legal É legal